Música Olá, você já ouviu falar em horta urbana? Em cidades do interior é muito comum plantar suas próprias verduras e legumes, mas dá para fazer isso na cidade grande, em regiões metropolitanas? Dá sim, e é isso que a gente te mostra hoje no Pra Você Ver. As hortas urbanas são, na maioria das vezes, comunitárias. Elas surgem em pequenos espaços da cidade e reúnem os moradores do bairro ou da comunidade. Além de gerar emprego e renda para esses agricultores, oferecem também aos consumidores uma grande variedade de alimentos mais saudáveis. É que nestas hortas, as verduras e os legumes recebem tratamento especial. Mas não é bonita? Bonita. É uma coisa bem organizada? Olha que saúde dessa verdura. Música Desde 2004, a ONG Cidade Sem Fome desenvolve o projeto Hortas Comunitárias, em áreas públicas e particulares, degradadas na cidade de São Paulo. A meta, por exemplo, das hortas comunitárias é um tripé de metas. Primeiro, gerar oportunidade de trabalho para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. A segunda é capacitar essas pessoas na produção de alimentos. E a terceira meta é a geração de renda. Você gosta de trabalhar na horta? Gosto. Mexer na terra, planta. Se eu ficar só em casa, eu vou morrer mais depressa. A horta me dá vida. Atualmente, o projeto gera trabalho e renda para 115 agricultores em 21 hortas comunitárias, todas instaladas na zona leste da capital paulista. Esta funciona num terreno cedido pela Eletropaulo, no bairro Aricanduva. Aqui, o controle de pragas é feito biologicamente com a plantação de flores que atraem insetos para combater as pragas. Toda a compostagem é orgânica. E qual que é a importância dessa produção natural que vocês fazem? A saúde. É fundamental a saúde para o ser humano. Saúde para a nossa família, para o nosso vizinho, para o nosso país e o mundo todo. Você quer saber quantos anos eu fui num hospital doente? Quanto tempo? Faz mais de 30 anos que eu fui num hospital doente. Na área de 6 mil metros quadrados, são cultivados legumes, verduras e mais de 100 tipos de ervas medicinais. Muitos médicos estão mandando os clientes vir para aqui, para dentro dessa minha pequena horta, buscar ervas medicinais. O bolo é bom para quê? Isso aqui? É. A comida foi mal, você faz um chá e come. Toma o chá e joga toda a comida que foi mal para fora. A gente fala mastrui, mas Eva é Santa Maria ou mentrui. Se você quebrar o braço, operar, fazer alguma coisa no seu corpo, você pega umas três galhinhas, bate no liquidificador. Não é com leite, com água. Bate no liquidificador de manhã e à noite e toma um copo. No instante, ele ajuda a cicatizar. Sempre que venho para cá, eu nunca volto de mão abanando, eu sempre levo cola cheia. Hoje, o que você comprou? Comprei rúcula, comprei dois tipos de alface, o roxo e o normal, todo verdinho. E estão bonitas as coisas aqui. E o preço é bom? É, o preço é ótimo. Mesmo se fosse mais caro que em outros lugares, aqui compensaria mesmo a gente pagar um pouco. Por quê? É, porque as coisas são mais saudáveis, né? O começo foi difícil, mas depois, agora, graças a Deus, a gente já tem um salário mínimo, livre, de tudo quanto é conta. Porque a gente compra adubo, compra água, compra semente, compra tudo. É uma renda que entra, que vale a pena. A ONG Cidade Sem Fome vai lançar uma campanha para que as pessoas conheçam de perto a produção dos alimentos orgânicos cultivados nas hortas. A ideia é trazer as pessoas para dentro da horta, para conhecer os atores que trabalham, as pessoas que trabalham nesse projeto. E como que a Cidade Sem Fome, por exemplo, recupera áreas degradadas e transforma em oásis verdes na periferia da cidade de São Paulo. Para saber mais informações e os endereços das hortas comunitárias, acesse o site cidadessemfome.org. Essa preocupação com alimentos saudáveis tem crescido na sociedade. A Prefeitura de São Paulo e empresas do setor ambiental lançaram recentemente uma campanha para expandir as hortas orgânicas na cidade. Você acompanha no Jornalismo Colaborativo. Quer saber uma forma simples de contribuir com o meio ambiente? Compostagem. Só na cidade de São Paulo, mais de 5 mil toneladas de resíduos orgânicos domésticos são enviados diariamente para aterros sanitários. Mas peraí, será que restos de alimentos são realmente lixo? Não. Com a compostagem doméstica, os resíduos orgânicos são transformados em adubo de excelente qualidade. E o melhor, em casa. A compostagem nos aproxima da natureza, gera novos hábitos e pode transformar a nossa cidade. A mudança depende de cada um. Nós já começamos. Acesse o site www.compostasaopaulo.eco.br e participe do movimento. Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? Por isso, muitas cidades têm investido nas hortas orgânicas. Você conhece outras experiências no próximo bloco. A gente já volta. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto